Salve, salve galera, bom dia pra todo mundo por aí. Estou aqui em Santos, no Porto. Estou aguardando pra carregar, são seis e pouco da manhã agora. Seis horas, seis e dez da manhã. Estou com fome, não tomei café. E aqui, dentro da empresa que não tem lugar pra tomar café, você não pode abrir a caixa de cozinha. Estou aqui largado. Está calor, não está frio. Amanheceu bem gostoso hoje, graças a Deus. Estou aqui enrolado, mas estou carregado, menos mal. Cheguei, era umas oito e pouco ontem à noite. Aí, tive que limpar toda a carreta por dentro, que eu estava carregado de açúcar. Eu vou carregar um farelo de trigo, que é pra fazer ração aí. Aí, o que que acontece? Tive que chegar ontem à noite, varrer tudinho, limpar. Fui tomar banho, quase onze horas da noite. Estava cansado. E eu queria ter desculpa o pessoal aí, que me chamaram no WhatsApp aí, no Facebook aí, deixaram os comentários. Mas não deu nada, entendeu? Então, estou aqui para fazer o carregamento. Bem ali, já é o porto. Já é a praia aqui do muro, já fica a praia. A gente posta os navios ali, entendeu? Aqui, galera, está cheio de farinha de trigo. Essa farinha nita, essa farinha nita aí que vocês fazem bolo. Aqui faz bolo, aqui faz farinha, faz fermento. Faz uma porrada de coisa aqui, tá vendo? Eu estou aqui, não posso abrir a caixa de cozinha. Estou com uma fome lascada. Estou morrendo de fome. Não vou poder abrir a caixa de cozinha aí. A gente carrega ali na frente, ali, ó. Daqui a pouco já vou manobrar ali. Já vou deixar no jeito. Estou com o pneu aqui, murcho. Não tem que calibrar, não tem que ter coisa aí. Não pode calibrar, não, né? Tem que mandar consertar logo uma vez. Porque esse negócio de calibrar... Estou aqui aguardando, galera. Então, desejo um bom dia para todo mundo por aí. É um negócio meio chato. Porque até eu carregar, eu vou ficar passando fome aqui, ó. Tivei de acordar agora há pouco. Aí, tamo aí, cara. Esperar. Esperar e esperar. Pira de caminhoneiro, essa daí. Esperar. Entendeu? Só canseira, canseira e mais canseira. Aí, Deus que me deviguarde. Mas tá bom. Faz parte da profissão. Estudou. Pior que estudou um pouco, né? Mas só que... Não dá nada, não. Fique tranquilo. Só ter fé que até meio-dia eu saí daqui com fome ainda. Mas eu sou meio louco. Daqui a pouco eu lavo caixa de cozinha ali e não esquenta a cabeça com nada, não. Não vou ficar com fome aqui, não. A empresa não fornece café para os motoristas. Pelo menos um cafezinho eu deveria fornecer, né, galera? Um cafezinho, uma empresa que nem dessa daqui, milionária, que não serve um café para ninguém. Pelo amor de Deus, certo? Para os funcionários. Mas para a gente que é motorista, infelizmente é assim. No caso de um motorista, às vezes que já deve ter aprontado aí, fica todo mundo a ver navio aí, entendeu? Então, paciência. E está sol. Graças a Deus aí está um sol. Aqui na Baixada, para quem não conhece, aqui faz muito calor. Só que ontem à noite aí estava frio, 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 frio. E estamos aí na correria, né, no moído. Não tem jeito. Mandar um abraço para todo mundo aí que vem acompanhando Mal Assombrado aí nos meus canais aí. Meu canal aí do YouTube. Me acompanha no Facebook aí também. Vai deixando os comentários, vai compartilhando meus vídeos, minhas fotos. Mandar um abraço aí para o Batista. Um abraço para toda a galera aí que vem acompanhando, né? Muito bom, muito gostoso aí saber que a gente tem a companhia de vocês aí, galera. Vocês são de ouro, se não é vocês por aí, ó. Os 112 aí, ó. Um ruído. Caminhãozinho de impressão. Caminhãozinho gostoso, chique. Entendeu? Para quebrar o gás e ganhar um dinheirinho aí por enquanto aí. Até poder pegar e acertar minhas coisas aí que eu não estava fazendo. Falou, gente. Vou ficando por aqui. Na hora que eu estiver carregado, você vai ver a carga vai ficar bem alta. Já desilondei toda a carreta. Opa. Farinha para fazer pão. O povo que come pão é o povo brasileiro. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo que é de bom? Se entendeu e compreendeu. Mal assombrado sou eu. Falou, gente. Beijo para todo mundo aí. Para a Laine, a HDI aí, a Danadinha de Ouro. Mais uma vez aí. Para a Leide, para o Chico. Para a Gilda de Simões Filhos. Para a Esmorfete aí. A Rafaela Costa de Valinhos. Para toda a galera aí. Para toda a galera. Para o pequeno, mais uma vez. Para o Pikachu. Para o Pikachu. Para toda a galera, velho. É muita gente aí. Se eu pudesse, eu mandava salva para todo mundo. Tem que fazer uma lista enorme aí para poder mandar salva para todo mundo. Falou, gente. Um abraço. Se entendeu e compreendeu. Mal assombrado sou eu. Tu quer de bom. Se eu tiver carregado, a gente tenta fazer outro vídeo. Porque, meu. Carregador do Paraguai, pitimbô. Olha aí, ó. Novinho. E já pitimbô. Vamos jogar fora depois. E tudo que é de bom. Falou, gente. Tudo que é de bom. Um abraço. Se entendeu e compreendeu. Mal assombrado sou eu. Fui.